A Bela Adormecida Quando a princesa Aurora nasceu, o rei e a rainha fizeram uma festa para o seu batizado e convidaram todas as fadas do reino. Cada fada presenteou a princesa com um dom. Beleza, bondade, alegria, inteligência e amor. De repente, apareceu a bruxa Malévola. Furiosa por não ter sido convidada para a festa, disse para a rainha. Quando a princesa completar 15 anos, espetará o dedo no fuso de uma roca e morrerá! A fada Flora, que ainda não havia dado seu presente, conseguiu modificar o fetiço de Malévola, dizendo A princesa não morrerá. Dormirá um sono profundo até que o beijo de um píncipe a desperte. O rei ordenou que todas as rocas do reino fossem destruídas e pediu que as fadas protegessem a princesa. A princesa crescia feliz, cada vez mais bela e amorosa. No dia do seu aniversário de 15 anos, ela resolveu dar um passeio sozinha. Andando pelo palácio, encontrou uma escada que a levava à velha torre. Subiu e lá encontrou uma roca. Aproximou-se curiosa e, ao tocá-la, espetou seu dedo no fuso da roca e caiu num sono profundo. No mesmo instante, todos no castelo adormeceram. Com o tempo, uma imensa floresta cresceu ao redor do castelo. Muitos anos depois, um príncipe de um país vizinho que ouvira falar da história da bela adormecida, resolveu então encontrar este castelo. Corajoso, o príncipe atravessou a floresta e achou o castelo. Entrou e, espantado, viu que todos dormiam, até os animais. Subiu a escada da torre e encontrou a princesa. Em uma cama de ouro, dormia a mais linda jovem que ele já tinha visto. O príncipe ficou apaixonado e, aproximando-se dela, beijou-a. No mesmo instante, a princesa Aurora despertou e, com ela, todo o reino. Poucos dias depois, a princesa Aurora e o príncipe se casaram e foram felizes para sempre. Se você gostou deste vídeo, tem muito mais no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau.